A nossa expectativa é de que agora, com essa reunião do Senado Federal para a redação final e com a reunião com o conjunto dos componentes da Comissão da Câmara, nós chegamos a uma conclusão e consigamos promulgar um novo Código de Processo Civil, que é verdadeiramente um instrumento que vai viabilizar a prestação de uma justiça mais rápida e os processos durarão muito menos que duram ontem. A nossa previsão, mais ou menos, é que num processo de contencioso de máximo, onde as teses são repetidas, esses processos se reduzirão em termos de duração do tempo em 70%, e os processos comuns em 50%. De sorte que a nossa visão é muito otimista. Além disso, ministro, quais outros pontos são importantes que seriam alterados do Código? Bom, os pontos importantes se referem à simplificação do procedimento, o processo vai ser mais simples, tanto quanto possível nós vamos reduzir essa prodigalidade recursal, o sistema brasileiro é muito repleto de recursos, isso demora a que a justiça seja definitiva de maneira rápida, e também criaremos instrumentos para solucionarmos esses milhares de litígios que veicuram teses iguais. Então, se as teses são iguais, as soluções têm que ser iguais, nós vamos aí instituir um mecanismo em que os tribunais superiores vão dar a palavra final, que será absorvido por esse número imenso de ações, e com isso nós vamos resolver rapidamente, na medida em que, uma vez solucionadas essas ações, como a solução é derivada de um tribunal superior, não caberá um recurso para o tribunal superior dessas ações, e a solução será definitiva.